Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um Devocional, mais um dia da nossa caminhada com Deus. E hoje o nosso estudo está baseado no livro de Salmos, no capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 8. Espero que você aproveite e que nesse momento você também medite na Palavra de Deus. Antes da gente ir para o nosso Devocional, não esquece, curte esse vídeo, compartilhe, segue a gente nas redes sociais e deixe um comentário aqui. Seu comentário é muito, muito importante e a gente lê todos e responde todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto